Eu tive dois casamentos que não deram certo e aí eu voltei para morar com meus pais. Eu vivi essa vida até por 20 anos, até as coisas começarem a mudar. Minha mãe começou a ficar doente em janeiro de 2017. E aí não tinha médico que dava o diagnóstico. E ela passou por vários médicos, vários hospitais e acabou vindo e ficar internada de terça, quarta e de quarta para quinta morreu aqui em Porto Velho. E uma semana depois morreu o pai que já sofria de AVC por dois anos e quase três anos. Um desespero que eu chorei com toda a força que eu tinha para soltar para fora do pulmão, eu coloquei para fora. Porque sempre morei com meus pais. Eu os amei de toda a força e sempre os ajudei. De toda a forma que eu pude, eu ajudei. Depois que meus pais faleceram, eu tinha um DVD do Luiz Gonçalves que falava do apocalipse. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o apocalipse no YouTube. E aí eu comecei a aprofundar mais a pesquisa, mais buscar mais a Deus. Depois que eu conheci o estudo do apocalipse, eu comecei a aprender mais sobre o apocalipse com o pastor Arilton. Eu comecei a me aprofundar mais com o doutor Rodrigo Silva e buscar a imensidão de Deus. Que Ele, sem medida, não cabe no mundo. O amor dEle, o que Ele fez para resgatar o ser humano, foi uma coisa muito grandiosa. E o mundo, as pessoas do mundo parecem que estão cegas. Porque eles não sabem o sacrifício que Jesus passou na cruz para resgatar a gente. Porque nós estaríamos perdidos para sempre. E com o sangue dEle, Ele nos resgatou e nos deu o direito de ter a vida eterna. Depois que eu aprendi a palavra de Deus com a Novo Tempo, eu sou mais feliz. Sim, porque quem tem Deus tem tudo. Amém. Legenda Adriana Zanotto